Olá a todos, eu sou o Rincão do canal Rincão Informática no YouTube, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal, nós estamos a partir desse momento começando mais uma aula da nossa playlist de tecnologia, de inteligência artificial e nessa aula de hoje nós vamos aprender a criar um avatar também com a outra aplicação de IA, nós vamos utilizar a Agen para criar o nosso avatar personalizado, na aula anterior a gente utilizou quatro plataformas diferentes, através dessa daqui a gente consegue fazer tudo, a gente vai usar o Canva para poder editar o nosso vídeo para tirar a marca d'água e nós vamos usar o tradutor caso a gente queira fazer alguma um chat no prompt de comando lá para gerar o IA. Quero pedir para você aproveitar e se inscrever se não for inscrito, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like ao final da aula se você tiver gostado, se não gostar pode dar o seu dislike também, compartilhar o nosso conteúdo para que mais pessoas tenham acesso à tecnologia gratuita. Muito obrigado a todos que estão conosco, os mais de 500 inscritos no nosso canal até o momento, o apoio de vocês é fundamental para a gente conseguir continuar. Para começarmos a criar o nosso avatar de hoje, hoje a gente vai usar o Hiding, vamos direto nele aqui, quando você digita o endereço dele, você vem direto para a tela de login, tá? Você pode criar um e-mail seu com login e senha, ou pode usar a rede social, vamos utilizar o Google para poder conectar aqui, tá? Vamos utilizar esse e-mail aqui, ó. Você vem para a tela principal, certo? Você tem a maneira de criar o seu avatar instantaneamente, você clica aqui, ó, e tem um tutorial aqui, tá? Vamos fazer o upload de uma foto nossa aqui, tá? Vamos usar esse garoto aqui, ó. A gente girou ele no Leonardo. Carregado a foto dele aqui, ó, tem outros exemplos que você quiser utilizar, tá? A gente vem aqui nos três pontinhos, editar avatar, mas não é esse. Aqui, esse, esse aqui. Você pode aplicar um filtro nele, ó, de super resolução, ele modifica aqui, tá vendo? Eu não gostei, então vou deixar o original que já foi feito. Você pode remover o plano de fundo, ó. A gente vai manter também nessa foto, certo? E você escolhe para manter ele no círculo, no retângulo ou em modo original, tá? Vamos deixar ele aqui no círculo, certo? Você já pode aqui escolher o tipo de voz que você quer, tá? Você clica aqui nessa caixa, selecione em português, para voz em português, e seleciona o seu sexo ou gênero, tá? De acordo com a tua escolha. Mali é de homem, certo? Eu vou usar a voz do... Vamos ver a voz do Ricardo. Olá, é assim que eu sou. Olá, é assim que eu sou. Olá, é assim que eu sou. Espero que você... Olá, é assim que eu sou. Espero que você goste. Olá, é assim que eu sou. Olá, é assim que eu sou. Espero que você... Vamos já ao Paulo. A gente salva, salvar como um novo avatar, né? E vamos criar um vídeo novo em cima dele aqui agora, ó. Em tela cheia. Portrait é quando você quer criar no estilo de TikTok e Instagram, tá? Landscape é tela cheia. Vamos criar em tela cheia. Vamos colocar um texto aqui. Você pode... Ele tem um script aqui já em inglês, tá? Você pode colocar na língua que você quiser. Vou colocar aqui, ó. Olá, me chamo Paulo e sou o avatar mascote da Rincão Informática. É muito divertido criar avatar animado nas aulas do canal. O Paulo não pronunciou Rincão Informática. Vamos selecionar outro aqui. Vamos ver o Humberto. Olá, me chamo Paulo e sou o avatar mascote da Rincão Informática. É muito divertido criar avatar animado nas aulas do canal. Aqui a gente tem todos os elementos, tá? A gente fica... Pra poder gerar um avatar. Se a gente vier aqui, ó, em elementos, ó. Nós temos frame, né? Formatos. Nós temos sticker, que são os adesivos. Ícones, imagens para planos de fundo, tá? E vídeo. Vamos selecionar um vídeo aqui? Deixa eu ver se tem algum de escola. School. Tem que escrever em inglês aqui, tá? Tem, ó. Tá vendo, ó. Tem que escrever em inglês porque o aplicativo é em inglês. Vamos pegar, por exemplo, aqui, ó. Esse aqui. Joga em cima do avatar. Clica nessa seta para aumentar para você visualizar aqui. Coloca como plano de fundo, ó. Set as background. Tá vendo? A gente arrasta o nosso avatar aqui, ó. E vai ficar assim o nosso vídeo, ó. Quer ver, ó. Só aparece a renderização quando criar o vídeo, tá? Vamos fazer aqui. Vamos submeter, ó. Tá dizendo que vai gastar meio crédito. Não deve consumir cerca de 30 segundos o nosso vídeo. Vamos gravar. Vamos criar o nosso avatar aqui. Tá fazendo a renderização, tá? É rápido aqui. Eu vou dar um pause e a gente já volta. Ele acabou de criar o nosso vídeo aqui, tá, ó. Dê um play nele. Olha que show de bola. Com plano de fundo animado. Tá vendo, pessoal? A gente clica aqui em vídeo para puxar o nosso vídeo de novo. Clica aqui na setinha de baixar, ó. Vamos fazer o download, tá? Já tá baixando. Vamos arrastar aqui. A gente vem no nosso Canva, tá? E vamos vir aqui, ó. Vídeo. O que a gente vai criar hoje? A gente vai criar vídeo. Tá? Vamos colocar aqui. Vídeo para o YouTube. Ele criou um vídeo novo. A gente vem aqui, ó. E arrasta para cá, para a linha do tempo, o vídeo. Olá, me chamo Paulo. E sou o avatar mascote da região informática. É só a gente arrastar aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. Se a gente arrastar para cá, a gente esconde a parte da marca d'água, certo? Arrasta aqui, ó. Arrasta para cá, por exemplo, aqui. Ou faz um tamanho para pegar a tela cheia. Vamos deixar assim, por exemplo. E sumiu a marca d'água. Entendeu? Ó. Pode diminuir aqui o tamanho para ele poder caber aqui dentro do vídeo. Pode deixar assim. Tá vendo? Vamos colocar um texto qualquer aqui. Deixa eu ver alguns exemplos aqui que eu tenho. Projetos. Projetos. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vou copiar aqui, ó. Olá. Olá. E aí, a gente salva. Vamos mudar aqui. Instituto. Rincão Informática. Tudo ao vivo e a cores. Bem rapidinho para a gente fazer aqui. É só clicar em compartilhar. Vem aqui baixar. E tá pronto o nosso vídeo. Feito com o Ray Jane, tá? Nós clicarmos aqui, ó. Depois que ele baixou, né? Vamos abrir o vídeo aqui, ó. Olá. Me chamo Paulo. E sou o avatar mascote da Rincão Informática. É muito divertido criar avatar animado nas aulas do canal. Beleza, pessoal? Beleza, pessoal? Uma outra maneira que a ferramenta de arte possibilita fazer é você criar avatar no estilo pro, com uma parte do corpo aparecendo, tá? Por exemplo, assim, olha. Vamos usar esse aqui, que é esse que tem esse símbolo de diamante aqui, que é pro plano pago. Esse aqui você consegue fazer no plano gratuito. Tá vendo? Vamos usar esse aqui de exemplo, ó. Tá vendo? Tem animação na voz, no rosto e nas mãos. Certo? Por exemplo, ó. Vamos vir aqui, ó. Criar o avatar com ela aqui. Vamos manter essa voz mesmo. Vamos vir aqui em elemento. Vamos pegar um vídeo, tá? Deixa eu ver se tem aqui. Company. Vamos colocar esse, tá? Minimiza aqui. Clica com o botão direito, set as background, ó. E aí a gente coloca ela falando sobre a empresa, alguma coisa da empresa. Certo, ó. Vamos diminuir aqui. Vamos diminuir aqui. Eu vou manter o texto que tá só pra gente criar o avatar, tá? E ele só aparece a animação quando a gente subir o texto. Vamos submeter aqui pra poder fazer. E aí você deixa a sua imaginação voar, tá? Você pode... Esmiuçar tudo que tem aqui, olhar tudo que tem e fazer do jeito que você deseja. E aí é só utilizar. Ele vai criar aqui o avatar, certo? Ó, tá criando o nosso vídeo, certo? Depois você vem no Canva aqui. Faz aquela alteração pra poder esconder a marca d'água. Ou deixa, fica a teu critério, tá? Ok, pessoal? Mais uma ferramenta fantástica pra gente criar avatar animado com inteligência artificial e de forma rápida, tá? Tá terminando de gravar aqui. A gente vai ver ele pronto e a gente termina essa aula de hoje. Tá bom? Vou dar um pause aqui rapidinho, enquanto ele faz. Pessoal, acabou de criar o vídeo. Vou fazer o download, tá? Vamos assistir aqui. Olha aí. Faz você lembrar os vídeos que você vê no YouTube de empresas, de grandes empresas com uma cara profissional. E você pode fazer. Basta você querer. Muito obrigado a todos, tá? Vou estar comigo em mais uma aula. Mais uma vez, se não for inscrito, se inscreve, ativa em cima das notificações pra ficar sempre informado de aula nova. Se gostou, por favor, deixa o seu like. Se não gostou, pode dar o seu dislike. Compartilha o nosso conteúdo pra que mais pessoas tenham acesso a conteúdo gratuito e tecnologia ao alcance de todos. Muito obrigado, pessoal. E até a próxima aula. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.